Temer, seu safado, tu fudeu, o Brasil foi com tudo, eu quero te dizer agora, neste momento, que a minha vontade era de pegar você, eu vou medir minha pressão, porque antes, sinta, 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 a minha boca, exalando o meu veneno, ai que ódio, o meu cabelo até suspende de choque, Temer, ai que ódio, Cadê pra você, seu ordinário? Eu sei o que eu passei, eu quero, eu quero meu arroz com feijão e linguiça, 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 Deve ser por isso que não tá sobrando dinheiro todo mês, seu safado, seu vagabundo. A minha falta... Ai, que ódio! A minha vontade de furar o buraco, seu safado, dentro da parede com a furadeira. Ai, a minha pressão, mãe! A minha pressão! Que ódio! Que ódio! A minha vontade de estourar a tua cabeça, seu safado! Ai, ainda vou ver você arder no mármore e virar cinzas. Ai, que ódio! A minha vontade é de estourar a sua cabeça. Fazer você derreter no vulcão de chão. Ai, seu safado! Você fica sabendo que o seu destino é a cadeia! É a cadeia que você merece! Que ódio! Que ódio da sua cara! Você fica sabendo que eu sou a brasileira e não desisto nunca! Tá na minha, minha mãe! Que não deixe eu mentir! Seu safado! Cachorro! Você fica aí! Que esse zoe é o branco! Mas a mala todo mundo já viu! Agora eu conto um, dois, três segundos pra ver você, seu safado, dentro da cadeia! Chora, seu ordinário! Chora, seu ordinário!